Música Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem junto a mim Olhar em seus olhos, serenos e neigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um rosto infim E ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido Cheio de amargura Semplante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face E assim eu creio Eu larei na fé Aleluia Aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Eu queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos um gozo infim Ah, bom dia também Oh Senhor Eu o verei face a face Sim, eu o verei face a face E assim eu creio Aleluia 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 Vem o seu rosto Vem a Jesus Como ele é Aleluia Aleluia Vem o seu rosto Vem o seu rosto Vem o seu rosto Vem o seu rosto Amém